Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. Então ainda pode assistir a nossa representação de segunda a sexta, às 15h para uma da manhã. Também pode rever ou buscar algum programa perdido na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. E nessa quarta-feira a gente confere a exposição Todas as Graças de Laura Vinci em Cartaz em Porto Alegre. Também conversamos sobre a peça Valsa Hashtag 6, que volta a Cartaz no Estado Mais com modificações. E começamos com um trecho do novo espetáculo Maestranza do Tablado Andaluz. Então, por favor, guris, com vocês. Música 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 Muito bem, no segundo bloco tem mais música, a gente conversa sobre o espetáculo novo do Tablado Andaluz, uma estreança que tem participação do canta-hora argentino Eugênio Romero. Bom, antes disso, a gente fala sobre o espetáculo que volta ao Rio Grande do Sul, mais uma vez o espetáculo Valsa Hashtag 6, adaptação para a valsa número 6 de Nelson Rodrigues, conosco o diretor da montagem, o Caco Coelho e a atriz Gisela Sparrenberger. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez para falar sobre a valsa hashtag 6, que tem mudanças, né? Voltando ao Rio Grande do Sul depois de começar uma turnê nacional, encerra essa turnê aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Isso aí é uma alegria sempre estar aqui junto com vocês. Nós estamos chegando de uma passada por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Aí agora fazemos hoje e amanhã aqui em Porto Alegre, no Teatro Bourbon, e encerramos essa caminhada no Fevale no dia 10. Nós fizemos toda uma preparação especial, na realidade nós... Nós tínhamos feito uma temporada ano passado no Instituto Lingue, exatamente nessa época, exatamente um ano atrás. E nós recebemos o convite da Companhia Zafre para fazer uma turnê nacional, e nós acreditamos que a gente tinha ganho o direito, ou até o dever, da gente poder ir adiante. Então nós começamos o trabalho todo ele de novo. Nós fomos ao mergulho do Nelson, uma coisa que o Nelson fala sempre, é a arte é a da releitura. Pode-se passar a vida inteira com o romance do Dostoiévski, ou uma peça do Shakespeare, a arte é a da releitura. Então nós fomos fazer uma releitura do espetáculo, um novo mergulho, um novo caminho. E nós, em vez de fazermos um processo de pura e simplesmente pegar o espetáculo e adaptar ele para o palco italiano, porque a gente tinha feito ele em um ambiente de vivência, uma sala de 20 por 13, nós achamos que nós precisávamos fazer uma nova leitura para lançar ele nesse palco italiano. Então fizemos esta... E voltamos aqui para o Sul, tendo tido uma experiência absolutamente fantástica, uma coisa que não é tão comum, infelizmente, para os espetáculos que surgem aqui em Porto Alegre, ganhar uma trajetória nacional. Nós tivemos casas repletas, casas cheias, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Recife, casas de 300, 400, 500 pessoas. Pois é, com essa questão das casas cheias, também tem muito a ver com o dramaturgo, que é um dos mais importantes e dos mais conhecidos no Brasil. Então também dá uma responsabilidade a mais, principalmente para ti, né? A gente está sozinha em palco para levar esse texto, né? Nelson Rodrigues e Caco Coelho, né? Não, sem dúvida, é um trabalho que está me exigindo bastante e está sendo uma experiência diferente de tudo que eu já vivi. Fazer seis personagens em cena, que é o que eu faço com seis vozes, seis corpos diferentes, tendo uma preparação vocal, corporal para tudo isso. É realmente um trabalho que me toma por completo, como intérprete, assim. Mas também é um dos trabalhos, eu acho que toda atriz gostaria de viver, né? As imagens ali, né? Do espetáculo. E, claro, ser dirigida pelo Caco Coelho é um presente, é um cara que mais entende de Nelson aqui no nosso país, e talvez fora dele. Então, está sendo, assim, um trabalho muito especial para mim. Tenho aprendido muito. A gente está trabalhando há um ano com essa peça, né? Desde a primeira temporada. E, como o Caco falou, começamos de novo. Então, o que eu aprendi nesse um ano é inexplicável. Tem uma coisa, Vênia, que a gente fez. Sempre a gente faz um bate-papo após o espetáculo. Aqui em Porto Alegre vai ser o Júlio Conte, hoje e amanhã o Luiz Augusto Fischer. Em São Paulo foram dois, foram pessoas fantásticas. O Marco Antônio Brás, que é o cara que mais ensina a Nelson Rodrigues lá. Brás Chediá, que é quem mais fez filmes do Nelson Rodrigues na história, fez três filmes do Nelson. O Valmir Santos, que foi um crítico da Folha durante muito tempo. No Rio de Janeiro, nós tivemos a presença de quatro familiares do Nelson, dois sobrinhos e dois netos do Nelson no bate-papo. Um, inclusive, a gente utilizou cênicamente, que ele é a cara do Nelson. E ele volta e meia faz o Nelson Rodrigues. Então, nós botamos ele na plateia, uma foto tradicional. Tem até no programa de espetáculo uma foto dele meio com os pés para cima, assim, fazendo a figura do Nelson no espetáculo. A filósofa Viviane Mosé fez o debate com a gente lá. E também a gente tem convidados atrizes. E a gente faz um umbrado da plateia. Nesse momento em que há toda uma situação em torno da arte, todo um olhar estranho a respeito da arte, a gente entende que tem que haver um umbrado da plateia. Então, em São Paulo, fez a Maria Alice Vergueiro, que é uma das maiores atrizes da história de São Paulo. A Dama dos Porões foi a grande atriz do Cacá Rossetti. A Viviane Pasmanter, no Rio de Janeiro, fez a Júlia Gann. Em Recife, fez a Sandra Possani, uma atriz gaúcha que está radicada lá no Recife. E aqui nós temos hoje a presença da Nayara Hari e amanhã da Lourdes Eloy. E aí, em Novo Hamburgo, a Nayara repete com a gente. Além de um coro que a gente faz, aqui vão fazer a Bel e a Laura Coelho e a Mariana Kizamansky. Então, a gente meio vira um evento em torno da peça. Bom, Caco, a gente teria muito para falar sobre o Nelson aqui, para a gente aproveitar a presença do Caco. Mas, então, é uma oportunidade das pessoas irem conhecer um pouco mais e entrar dentro da obra de Nelson. amanhã, valsa número 6. Quer dizer, hoje e amanhã, a partir das 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country. E depois, no dia 10. Dia 10, às 9 horas também, lá na Feia Vale. Só uma última fala, assim, para preparar a plateia. Porque a gente veste a plateia inteira de macacão, de máscara. Então, todo mundo que vai para a plateia baixa, central, toda ela é vestida e vive uma experiência assessorial. Então, tem diversos cheiros, tem uma hora que dá uma chuva na plateia. É uma imersão total no universo do Nelson Rodrigo. Obrigado. Nós que agradecemos o carinho permanente de vocês aqui. Certo, até a próxima. Bom, um dos nomes destaques na arte contemporânea no Brasil, desde os anos 80, a artista visual Laura Vinci, ganha a primeira exposição individual em Porto Alegre. aberta a visitação do Instituto Lingue até o dia 21 de julho. Falei, Rodrigues, né? Roda, não foi? Não foi VT. Bom, então hoje a gente vai direto para o intervalo, é isso? E daqui a pouco a gente volta com mais Flamencura e o espetáculo que acontece ainda hoje. Isso, pessoal? Hoje? Bom, daqui a pouco a gente volta. Vamos embora para o intervalo. Obrigado. Obrigado. Aqui a gente tem duas notas para fazer no intervalo, assim. Bom, olha só. Hoje inaugura, começa a abertura oficial da 11ª FestiPoa Literária, o evento que acontece no Salão de Atos da URGS, contará com a presença da homenageada, a poeta Conceição Evaristo, que participa de uma roda de conversa com Jefferson Tenório e Jared Arraes. A programação segue com a apresentação de slammers, exibição de documentário e encerra com uma conversa com Dijamila Ribeiro. A entrada franca e o FestiPoa Literário segue até o dia 6 de maio. E antes de irmos para o intervalo, o Estação Cultura dá uma nota triste para a cultura gaúcha. No início dessa manhã faleceu o poeta e cantor e também compositor gaúcho Mário Barbará. O artista é um dos grandes nomes do cenário musical gaúcho. Sua canção mais conhecida é Desgarrados, escrita junto com Sérgio Nappi, que venceu a 11ª Califórnia da Canção Nativa de 1981. Ele era natural da cidade de São Borja e tinha 63 anos. O artista lutava contra um câncer no fígado e estava internado desde sexta no Hospital São Francisco da Santa Casa, aqui de Porto Alegre, para um tratamento. A gente está vendo imagens de uma apresentação do Mário Barbará aqui no Estação Cultura, no ano passado, acompanhado do Chico Sarrati. Mário Barbará Mário Barbará Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pode ter uma outra, eu queria que eu te diga. Bom, e a banda hoje tá aqui em um formato menor, né, Pedro? Como é que a banda se apresenta no palco? Sim, no palco a gente... Hoje tem aqui o Gustavo Rosa, né, no Carron, Giovanni Capeletti na guitarra, o Léo Dias na flauta. Lá no palco nós vamos ter também o Miguel Castilhos, que é outro cantor, e o Rafael Melo, que é outro percussionista a mais. E a companhia toda, né? Normalmente a gente vem reduzidinho, né? Hoje já tem um pouquinho mais de gente aqui no programa. E lá no palco vai estar bem paramentada a música, né? E tem mais um solo, um solo feminino, né, Pedro? Sim, a Luana, que ela é professora lá do Tablado, começou a dançar lá no Tablado, foi morar na Espanha, teve ano passado morando lá, voltou agora e virou nossa primeira bailarina solista, e vai estar dançando de bata de cola, vai estar dançando comigo também em dupla, lá no espetáculo. E tem também toda a companhia de baile com as bailarinas, que são alguns alunos do Tablado, né? E tem também a presença da dona André, que é diretora, vai estar em cena também. Dançando com as senhoras, dançando com os alunos. E dentro do que é o universo, que a gente falou bastante do Toreiro, né? A Luana é a representação dessa parte mais feminina do Flamengo em cena. Bom, e esse espetáculo está estreando, ele faz essa única apresentação, ele volta a cartaz, é uma oportunidade única. Qual é a ideia, como segue a vida do espetáculo? A gente está estreando hoje, né, à noite, no São Pedro. Trouxemos o Eurrênio especialmente para esse espetáculo. A gente precisava de uma voz ritana, flamenca, né, para levar adiante o espetáculo. E depois, com a ida do Eurrênio, a gente tem a intenção, a ideia de levar ele para o interior do estado, levar também para outros estados, seguir com o espetáculo, que está muito bonito. Modéstia Fárez está muito bonito. Então, hoje, às 9 da noite, o Tablado Andaluz com Maestrança, com a participação do Eurênio aqui em Porto Alegre. E quem sabe no interior, olha aí, interessante. Hoje, a partir das 21 horas, no Teatro São Pedro. Bom, a gente encerra a Estação Cultura com mais um número musical, por favor. Mas, antes disso, lembrar o pessoal que é uma matéria que a gente chamou ali no comecinho do programa, ali no meio, para o Programas Técnicos. Ela não pôde entrar hoje, mas amanhã a gente confere ela e mais outras matérias aqui no Estação Cultura. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das 14 horas. Por favor. Muito obrigado pelo convívio. Obrigado. A gente volta ao vivo. 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 A gente volta ao vivo.